Sabemos que a ADS está com o pastor, mas nós também entendemos que se não fosse a família do pastor, para muitas coisas quando ele quer chorar no ombro, nós entendemos o valor, a preciosidade que tem a família. Então eu queria chamar toda a família do Janival aqui na frente, para a gente é um fazer ver a Tia Maria, Jane, todos aqui também homenageando e nós queremos fazer essa homenagem que ela não é pequena não irmãos, vou falar que a homenagem é simples, pequena não, porque eu sei que muitos venceram a timidez para chegar até aqui hoje, mas é tudo para o Senhor, é para demonstrar que nós também estamos com Ele e nós amamos muito, então está aqui a sua família, parte né, porque está faltando alguns componentes ainda, está faltando a Ninha, Elisângela, o pastor Paulo, Vitória, que estão morando lá em Campos, Goitacazes, mas por conta do serviço dele ficou impossibilidade de estar aqui. Nesta noite eu estou aqui para agradecer a Deus, agradecer a Deus, meus filhos maravilhosos, abençoados que Deus me deu, Deus me deu uma família maravilhosa, meus filhos, meus netos, minhas noras são tudo abençoados. Eu peço aos irmãos que continuem orando pela minha família, pelo pastor de Nival, que ele é muito abençoado, ele tem muita luta, que a luta sou muita, mas a diferença é muito maior, porque Deus chamou ele, não foi ficar dormindo nem ficar sentado não, Deus chamou ele para lutar e ganhar as almas para Jesus. que nós podemos, todas as coisas naquele que nos fortalece. Se Deus o é por nós, quem será contra nós? Não tem ninguém que possa ser contra nós, Deus é maior e Deus é fiel. Eu peço aos irmãos, continuem orando por mim, que Deus possa me dar muita graça, que a semana abençoada do pastor de Nival, que Deus conceda muitas bênçãos para ele, muitas datas da vida para ele, que ele possa ganhar muitas almas para o Senhor Jesus ainda, que Jesus chamou ele para trabalhar. Eu não me esqueço, quando ele era novinho, um dia ele me pediu uma coisa lá, eu falei que não ia dar não, que aí ele falou assim, mãe, você não vai me dar, mãe? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha irmão, nunca esqueço disso, porque Deus nunca deixou nós faltar nada e nunca falta. O Salmo 23 para mim é marcado no meu coração, na minha cabeça. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, pedi-me, pedi-me, que a igreja continue orando. E abençoando o pastor de Nival, que ele tenha este amor no coração, que ele gosta muito de ganhar almas para o Senhor Jesus. Eu peço, irmão, continuando orando por mim, pela minha família, pelo meu netinho. Amém, muito obrigada. Eu agradeço a igreja, a igreja está em peso aqui. Agradeço também os pastores da convenção, que estão dando essa honra, essa glória para nós, para o Senhor Jesus, que a honra e a glória não é minha, mas é de Jesus. Muito obrigada, amém. Amém. Pastor, I love you! Amém.